Acho que fiz uma boa escolha. Outra vez, você é arte pro meu coração E os meus batimentos são uma dança, uma canção De um ritmo que é só teu Quando eu te encontrar, eu não vou desgrudar De novo, vai ver ainda existe amor Quando eu te encontrar, o mundo vai parar De novo, pra ver se ainda existe amor no ar Me segura na palma da mão Resqueiro o ar do meu pulmão Te guardo no meu coração, que é só teu Quando eu te encontrar, eu não vou desgrudar De novo, vai ver ainda existe amor Quando eu te encontrar, o mundo vai parar De novo, vai parar de novo Pra ver se ainda existe amor Quando eu te encontrar, eu não vou desgrudar Vai ver ainda existe amor Quando eu te encontrar, o mundo vai parar Amor no ar Amor no ar Amor no ar Será que ainda existe amor? Amor no ar Será que ainda existe amor? Amor no ar Amor no ar A� Amor no ar Amor no ar Amor no ar Amor no ar